Pioneer, mano, esse jogo parece estar incrível, tá? Visualmente, mecânicas e tudo mais, mano, tem gameplayzinha show. Esse parece, estão falando que é jogo russo, mas sempre falam que é jogo russo, não dá pra ter certeza, né? Mas vamos ver. É sempre assim, né? Parece alguma lei do que a galera não entende. Ah, é jogo russo. A gente vai ver, vai comentar, esse aqui é o trailer de gameplay. Ó, as armas já tem attachment, deu pra ver ali, né, no armarinho. Ó. Vibs interessante. Depois da gameplay tem um vídeo explicando elementos do jogo. Já deixei aqui no esquema, a gente vai terminar esse e a gente vê o outro, tá? Ó, ambientação animal já, né? Aquela, essa espinha de baleia, né? Esse negócio gigante aí. Caraca, esse cachorro tá muito bugado, irmão. Ele virou muito bugado. É tudo bem, deu certo. Mano, multiplayerzinho, hein? Uma vibe meio metro, assim? Pô, acho da hora. Nossa, é muito arca, assim. Nossa, isso é muito arcove. Socorro. Isso aí são as cutzinhas. E as cutzinhas tão boas, hein? Ih, que tá aqui nojo. Um escultista, ó. Caraca, que vibe, né? Pioneer. Enfim, como eu falei, tem essa gameplay. Mas tem aqui uma explicaçãozinha das paradas também, de algumas mecânicas e tal. Que eu acho que eu acho que vai ser mais legal ainda de ver. Nossa, um ambiente bonitaço. Mas eles falam de jogo de sobrevivência, né? Caralho, o hipfire do jogo é horroroso. Da hora. Da hora, da hora. Olha esse hipfire que horror. Dá pra deixar a arma... Ah, bom, parece legal também. Aí, ó. Hum, tá. Ah, faz sentido. Enfim, mecânicas interessantes. Jogo bonito. É... Parece legal, né? Parece legal. Eu gosto do que vejo, cara. Se for ser honesto, eu gosto do que vejo. Ah, como eu falei aí, tem as duas disponíveis pra você ver, caso vocês queiram ir lá no canal oficial do Pioneer. Ah, mas aí, quero saber de vocês o que vocês acham, mano. Pô, parece legal. De novo, às vezes tem jogo que promete muito, né? Então a gente chega, pá, aí, mano. E aí, na hora, ali, você fala... É... Só não envolve. Só não engata, né? Mas esse aí é um dos tipos que parece que, mano... Se os caras realmente estão pensando em colocar uma boa dosagem entre o simulador da sobrevivência, a dificuldade, o crafting, tudo. E, por outro lado, eles estão também pensando em colocar a ideia do arcade de ser mais divertido, né? Pô, você modificar a arma rapidão ali pra treta e tal. Mano, me parece que eles estão com a cabeça no lugar, com as ideias do game estão no lugar, né? Mas eu só vou saber isso quando você deixar um comentário aí também, né? E dar a sua opinião. Visualmente interessante, mecanicamente interessante, um ambiente interessante, jogabilidade legal. Não sei, mano. Acredito no potencial da brincadeira aqui. Essa cena dos machados é muito louco, né? Ele sai arrancando os... Olha. Vral! 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 Não parece tão legal quanto a cena dos bichos, né? Não sei, mano. Descobriremos em breve. É legal também ver a explicação, né? Que agora a gente sabe, por exemplo, que, pô, criaturas é arma elétrica e a arminha personalizada. Olha, esse cachorro virando é muito bugado, mano. Que doideira. É isso. Conta aí, deixa o seu like se você gostou e se inscreve no canal pra mais conteúdo se você quer mais, beleza? Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Veremos, Pioneer. Veremos. Se você será o pioneiro. Caraca, pensei rápido, né?